Oi gente, uma excelente tarde pra vocês. Estamos ao vivo, meio-dia e 16. Fica com a gente hoje porque a coisa tá boa demais por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Começa mais um SBT em Você. No programa de hoje, vamos falar sobre o desapego. Por que será que a gente se apega tanto aos bens materiais? Você costuma doar as suas roupas? Hum, acho que tá na hora de fazer uma faxina no seu guarda-roupa, hein? Também vamos conhecer uma história interessante de uma mulher realmente inspiradora. Além disso, mais uma finalista do nosso reality, o melhor bolo de chocolate do nosso interior. Viu só quanta coisa boa? É, falei pra você. E também quem é que não gosta de um dinheirinho extra, não é verdade? Então confira comigo agora os prêmios do Saúde Cap desta semana pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. No primeiro e no segundo prêmio, 15 mil reais em cada um deles. No terceiro prêmio, 20 mil reais. No quarto prêmio tem 400 mil reais. E tem mais, hein? Tem os giros da sorte que foram feitos pra você ganhar. Com 10 prêmios de 5 mil reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 20 reais e depois acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior no domingo às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então aproveite, tá bom? E olha, a gente vai começar falando de uma palavrinha. Na verdade é um palavrão, né? Que tá em moda ultimamente que se chama minimalismo. Minimalismo. É, gente, é uma nova palavra aí, né? Principalmente entre as pessoas que já se cansaram de consumir, consumir, consumir desenfreadamente as coisas. E estão querendo uma casa um pouco mais light, com mais espaço, com menos coisas. Um guarda-roupa com o que realmente a gente gosta, com o que a gente se sente bem, mas com aquilo que a gente precisa. Não é verdade? Uma satisfação com a vida plena, mas baseada na felicidade, e não nas coisas que a gente compra. Então vamos tentar ser um pouco mais minimalista? E você em casa, hein? Você tá comprando coisas demais? Você é muito apegado aos bens materiais? Todos nós somos, não é? Mas tem gente que é mais, tem gente que é menos, tem gente que dá até nome pras coisas. Então, vou conversar com a minha amiga aqui, Anitta Lofrano, psicóloga. Tudo bom, Anitta? Bem-vinda mais uma vez. Oi, boa tarde, Mira. Boa tarde. Tudo bem com você? Expectadores, tudo bem. Não é verdade que a gente é muito apegado aos bens, Anitta? E, lógico, né? Tudo conspira para que a gente compre, 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 compre. Nós que trabalhamos em televisão, fazemos parte disso, os comerciais estão aí, né? Faz parte do trabalho de muitas pessoas, né? Incentivar o consumo, mas aí compra quem quer e compra quem precisa. Mas é difícil? É muito difícil. Muito difícil porque os apelos são grandes. E as necessidades são fabricadas nesse sentido. Certo. Porque as pessoas, a gente, geralmente, eu estou me incluindo também porque eu também consumo, né? Sim, todos nós. E a gente precisa se controlar, né? Se segurar. Porque a sensação de sair de um centro de compras e sair sem sacolinha dá uma sensação para algumas pessoas, ou para muitas, talvez, de vazio. Como se não estivesse levando nada para casa. E isso gera um pensamento, não, mas eu preciso. É, isso eu estou precisando. Isso eu quero. Não. E fica aquele conflito. É aquela briga interna. Aí a pessoa vai lá e compra. Sai com a sacolinha. Olha para a sacolinha para ver se você está precisando, realmente. Porque às vezes você chega em casa e abre a sacolinha e fala, hum, não sei se eu precisava tanto. E depois vem a conta. Por que a gente se apega tanto, né? Tem gente, como eu disse, que dá nome para as coisas. Tem gente que dá nome para carro, né? Tudo bem, tem certas coisas que a gente coloca um valor até emocional. Tem coisas que eu tenho lá em casa que eram da minha mãe, né? Minha mãe já é falecida. Então, eu guardo um certo carinho com aqueles objetos que representam ela, né? Então, aquilo tem um valor emocional. Agora, o que a gente está falando aqui, gente, é de coisa fútil. É de coisa que a gente não precisa. É de realmente futilidade. Como, por exemplo, lotar a sua casa de porcelanas, de vasos. Sendo que você já tem. Tem 10 vasos, você compra mais um. Você compra mais dois. Você compra mais três, né? E aí, não tem mais espaço. São necessidades fabricadas. Não tem mais espaço para as coisas, mas a gente continua comprando, né? Essa necessidade de... Esse apego, vamos dizer, esse apego. É meu, eu não dou para ninguém. Porque o negócio não é só comprar. O negócio é... Pode até comprar. Desde que você dê o que você já não quer, o que você já não usa mais, né, Anitta? Sim. Seria um equivalente a um preenchimento interno. A pergunta que a gente faz, para ver se está ocorrendo esse exagero, é... Você precisa realmente... E você está substituindo isto por que condição interna? Está no lugar de alguma coisa, provavelmente. De um afeto, de uma insatisfação. Então, verifique. Faça uma pergunta para você mesmo. Eu estou apegado a isto e está no lugar do ter. E o ser, como é que ele é? Como é que ele está, né? É, eu sei que é um chavão, mas é uma verdade. A gente, muitas vezes, substitui. O ser humano tende a se apegar à coisa, porque o material está ali, né? É fácil, né? A gente vai, paga, está ali. Os afetos... A gente não paga. São mais difíceis de a gente conseguir, embora com a prática dos afetos, a prática do gostar das pessoas, a prática da gratidão, a prática do desapego, ele dá muita satisfação. No shopping não tem uma loja, né? Dizendo lá, compre aqui o sentimento que você precisa, né? Não tem. E, gente, você aí de casa, você consegue desapegar? Agora vamos falar do contrário, né? A gente está falando do apego. Vamos falar agora do desapego, né? Desapegar das suas coisas, desapegar das coisas que você não usa. Eu acho que já é um grande caminho, né, Anitta? Sim. Para você ver o que você precisa comprar e o que você não precisa comprar. A gente vai te mostrar agora um projeto lindo, super legal, de uma escola que realiza mesmo no dia a dia e vai ensinar para a gente, desde os pequenininhos lá da escola, o que significa a palavra desapego. Cabide Solidário. Você já ouviu falar desse projeto? Cabide Solidário é um projeto que visa o desapego, né? Ajudar as pessoas, tornar as pessoas mais solidárias. E aqui na escola nós fazemos isso através dos pais. Quando os alunos veem os pais trazer para a nossa escola o que eles já não necessitam, mas que ainda serve para as outras pessoas, eles aprendem através do exemplo a ser solidário. Essa ideia foi implantada em uma escola aqui de São José do Rio Preto e tem beneficiado muitas pessoas. Esse projeto, ele foi implantado aqui na nossa escola, né, há cerca de mais ou menos três anos. A ideia foi abraçada pela equipe, todos os professores ficaram bem contentes com essa iniciativa por ser uma ação muito solidária. Essa iniciativa incentiva os nossos alunos, pois eles chegam de manhã e quando, dentro da nossa rotina, nós já vamos tirar as agendas, as coisas da turma, eles já tiram a sacolinha de casa e falam assim, tia, olha, minha mãe mandou, porque já não serve mais para a gente lá em casa e nós vamos compartilhar com as crianças da escola. Essa campanha, ela acontece durante o ano todo na nossa escola, mas no período de inverno ela é intensificada, né, que acaba sendo um apoio para nós professores, pois algumas crianças às vezes chegam com um pouco de frio e a gente tem, né, a disponibilidade de ir até o cabide solidário e pegar uma peça para aquecer ainda mais a nossa turma. Mas para o projeto dar certo, é preciso ter doações de roupas e praticar a lei do desapego. Nossa, tem bastante roupa nessa sacola, hein? Tem mesmo, Carol. Foi doação que eu ganhei no sorvê na gente e eu passei para doar para outros clientes. Olha, dá para você levar a sacola agora com o que você pode aproveitar na sua casa. Obrigada, Carol. Eu acho interessante o projeto, porque ajuda as pessoas e também a questão do consumo consciente, né, de você saber que outras pessoas precisam, que você não precisa ficar com aquela roupa muito tempo, você pode usar, quando não precisa mais você pode doar para outra pessoa. E você doou roupas aqui para o projeto? É, doei. Eu dou sempre que as minhas filhas estudam aqui, então sempre quando elas perdem roupa, eu trago a sacola de roupas e deixo aqui na escola. Entre tantas pessoas beneficiadas estão a Silvana e a Arlete. Para elas, uma oportunidade para doar e receber o bem. Ah, eu acho bom, né, porque pode ajudar outras pessoas, outras famílias que precisam, no caso a minha filha, meus filhos, e ajudando a divulgar para mais pessoas poderem vir ajudar. Que nem no caso eu pego as roupas, uso nos meus filhos e ainda vim doar também as que eu ganho, que não tem como para quem doar, eu venho e trago na escola para doar para as outras que precisam. Porque a gente não tem condição de estar comprando. Uma roupa que aparece, que a gente vê que serve, está em bom estado para a gente, é melhor do que nova, que etiqueta, né, não é tudo que é etiqueta na vida. Então nós gostamos muito desse trabalho, que a gente tem crianças, as crianças precisam, gastam roupa demais, dá conta. Então vira e mexe, né, e pega mesmo as roupas, roupa doa, se nós tem, nós a doa também, que não serve, né, porque tem mais pessoas que precisam, é uma mão lavando a outra, né. Gostou do projeto? Quer implantar aí na sua cidade? Você vai precisar primeiro de alguém que tenha o desejo de colocar a ideia em prática. Pessoas para ajudar e doações de roupas. Pronto! Com atitudes simples, você vai poder levar amor através do desapego. É isso aí, vamos nos ajudar, gente? Olha que trabalho lindo, né, parabéns para todos da escola, viu, adorei esse projeto. E por que não implantar isso em vários lugares, né, em mais escolas, nas igrejas, nas empresas. Por que não? Então dá aí essa dica para o seu chefe, para o seu RH aí, para quem cuida da sua empresa, ou começa você mesmo aí, porque eu tenho certeza que onde você trabalha ou a instituição que você frequenta, todo mundo doa roupa, não é? E o frio já vai começar logo, logo, tudo bem que aqui não faz tanto frio, mas vai fazer esse ano, né? E aí sempre é bom. E é bom montar sacolinha e não olhar mais, né? É, monta sacola de doação e não olhe mais, porque senão você começa a recolher de novo. Ah, mas essa blusinha eu gosto tanto, essa blusinha. Gosta nada, compra outra, se você quiser comprar, compra, mas doa, doa aquela lá para... Observe bem se você não está precisando disso e não seja muito criterioso, não. Aquela história, aí você conta uma história para a sua cabeça, mas essa aqui, eu não posso dar por isso, por isso. Não está usando, doe. É isso mesmo. Anitta, vamos levantar aqui, ó, que eu quero mostrar um negócio para vocês. A revista Exame divulgou que tem alguns tipos de gastos que a gente arrepende muito depois que a gente faz. A gente se arrepende demais. E eu vou te mostrar algum deles, porque daí você já não cai nessas pegadinhas aí, ó. Vamos olhar aqui, vamos ficar do lado. Primeiro é a roupa. Já quero deixar claro aqui também, que você vai falar, ah, a Mira está sendo hipócrita, que a Mira sempre fala das roupas dela, se ela entrar no Instagram da Mira só tem roupa, claro que tem, nós mulheres a gente adora se vestir bem, não é verdade, Anitta? Quem é que não gosta de ter uma roupa nova? Nós mulheres gostamos de roupa, mas eu dou todas as roupas que eu não uso mais, as roupas que eu ganho, eu dou, eu dou para muita, muita, muita gente. Não fica lá em casa roupa que eu não estou usando, roupa que não serve mais sempre, sempre, sempre. Eu não sou uma acumuladora de roupas e sim, gosto de me vestir bem. Tem uma diferença grande com isso também, não é? Tem. Eu monto minhas sacolinhas lá e são sacolonas, viu Anitta? Graças a Deus. Pode doar, pode doar. Eu me ajudo, mas eu também ajudo muita gente. E a sensação é muito boa quando você doa, eu acho até mais gostoso do que quando compra. É muito bom. Porque você se libera daquilo, deixa ir embora e deixar as coisas irem embora é muito importante. E quanto mais você dá, mais você recebe. Sim. Né? A gente não pode pensar nisso, mas isso é natural, é a vida, é a vida. Vamos lá. O que mais que a gente se arrepende? Jogos online. Isso aí vai para os meninos, para os adolescentes, para quem gosta de joguinho. Tem muito joguinho online que aparece lá uma promoção assim, ó, nossos cinegrafistas vão concordar com a gente aqui, que você compra um joguinho pensando que é um negócio e aí é outro, depois se arrepende também, acaba não jogando, não é isso Anitta? Sem dúvida. É coisa de internet, você vai, você fica envolvido com aquele negócio. Ai, que máximo que vai ser, não vai ser legal não. E hoje em dia apertar botão é fácil. Ixi, pior ainda. Pode passar. Compras coletivas também. Ai, eu vou no japonês, vou comprar, vou comprar 30, porque está muito barato. Esquece, você vai se arrepender, você não vai. Você vai levar para casa pensando que vai comer e geralmente não come. Você não come, você não vai dar para ninguém, esse negócio vai ficar lá esquecido, você vai se arrepender. O que mais? Loteria também, gente. Loteria é um negócio que depois que você gasta, você não ganha. Você fala, nossa, ai vou apostar 50 lá. Depois você fala, hum, esse 50 na minha carteira ia fazer uma diferença hoje à tarde, não é Anitta? É a fantasia de ter ficado rico por algumas horas. Aquele 50 ia dar um bom prato de arroz e feijão. É. Pode voltar. Porções extra grande. Isso eu achei engraçado. Porção extra grande, gente. É verdade, eu sempre me arrependo. Eu vou no lugar e eu falo, ai, cobertura extra também pode entrar aqui. Sim. A gente se arrepende, não tem jeito. Não, não tem jeito. É o que eu falei, e não come. Ai, não come mesmo. Então, gente, é o seguinte, antes de fazer esse tipo de compras compulsivas que você vai se arrepender, não faça. Pense direito para não se arrepender, não é Anitta? Exatamente. Não, para você ter o prazer de adquirir aquilo que você precisa e não um substitutivo para aquilo que está te faltando, muitas vezes emocionalmente. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, faça as doações, gente. Isso. Faça as doações. Você fala, ai, Miriam, mas eu gosto de comprar, eu me sinto bem, eu não sou compulsiva, mas eu gosto de comprar uma coisa ou outra. Ok, então compre, tudo bem, mas doe aquilo que você não usa, não acumule dentro de casa, que isso não traz energia boa. E a referência é, você fica martelando aquela ideia, se tiver martelando aquela ideia, dá um jeito de disfarçar, porque aquela coisa que fica na cabeça, preciso comprar, preciso comprar, não é bom. Não é bom, ninguém precisa de nada, precisa de amor e de abraço bom. Dá um aqui para mim. Obrigada, obrigada. Obrigada por ter contato. Obrigada por ter contato. Bom trabalho. Obrigada para você também. Parabéns pelo programa. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já, já, e no segundo bloco tem mulheres inspiradoras para a gente. Tô de volta. E agora, quem aqui não quer um dinheiro extra, a gente vai conferir os prêmios do SPCAP dessa semana, que a cartelinha já está aqui comigo. E ó, para você que mora em Presidente Prudente, Arassatube, região, você não pode perder. Primeiro e segundo prêmio, 15 mil reais em cada um deles. No terceiro prêmio, 20 mil. No quarto prêmio, 400 mil reais. E tem os giros da sorte, que foram feitos para você ganhar, com 10 prêmios de 5 mil reais para cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição, que custa 20 reais, e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo às 9 horas da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa, de Presidente Prudente, ok? E eu quero mandar um beijo especial para o pessoal da Têxtil Abril, que está assistindo o programa aqui. Um beijo para todo mundo, para a Luana, para a Yasmin, para toda a galera que fica na cafeteria. Beijão para vocês, viu? Até sábado, né? Sábado, eu estou aí. E agora a gente vai falar das mulheres inspiradoras aqui no SBT e Você. E eu já estou sentadinha aqui para conversar com a minha mulher inspiradora de hoje, e olha só, é a Elisa, e ela é mãe da Jéssica. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Tudo bom? Seja muito bem-vinda, Elisa. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Quem é? Quem está ali? Você está se vendo ali, é? Fala oi. 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 Fala oi, pessoal de casa. Oi. Isso, muito bem. Bem-vindo. Bem-vindos. Bem-vindos. Quem é? Elisa, você é a nossa mulher inspiradora de hoje, você veio para contar um pouquinho da sua história, da história da Jéssica, que já emocionou muita gente há um tempinho atrás, e hoje a gente veio para relembrar tudo isso, né? Oi. Isso. Fica olhando lá. É você? É você. Olha lá como você está bonita. Ó. Linda, né? Ela está se vendo no monitor, gente. Por isso que ela está assim impressionada que ela está se vendo na televisão. Me conta um pouquinho da sua história e daqui a pouco a gente vai mostrar um vídeo que a gente já gravou do jornalismo com você. Você quer cantar? Ah, então a gente já voltou e vou deixar você cantar já já. Deixa a mãe contar a sua história primeiro. Então, eu adotei a Jéssica. Oi? Fala um pouquinho mais perto do microfone, que a sua voz é baixinha. Eu adotei a Jéssica, ela tinha um mês e 15 dias. Um pouquinho mais perto, sua voz é muito baixinha. Você adotou a Jéssica, ela tinha um mês e 15 dias. Isso, tinha um mês e 15 dias quando eu decidi levar para casa, né? Isso foi? Foi lá em Angola, na África. Em Cabinda. Na cidade que eu moro, numa ilha, né? E onde estava a Jéssica? A Jéssica estava no hospital. Estava no hospital, abandonada, sabe? Abandonada? Abandonada, porque ninguém queria lutar ela, pela deficiência que ela tinha. Aí via casal que queria lutar, mas quando via deficiência, desistiam. Desistiam. Aí falava para o doutor que depois voltaria, mas ninguém voltava. Como eu trabalhava lá, aí eu ia sempre visitar ela, né? Ia lá, olhava para ela, e ela me olhava assim na cara, nos olhos, né? Para quem diz, você pode me levar? Ah, tem que ir. Quando ela computou mesmo. Você não tem filhos? Não, eu já não tenho. Outros filhos, né? Não, eu já não tenho. Quando ela computou, um mês e 15 dias, o doutor disse que ela tem alta, e eu levei para casa. Aí ficou comigo em casa, e eu parei, né? Eu já sabia que o doutor me explicou as deficiências, e eu andei um pouquinho atrás lá em Angola. A deficiência dela é na perninha e na mão? Isso, na perninha e na mão. Tinha também na outra perna, mas já arrumou. De nascença? De nascença, nascença mesmo, já sei. Aí corri um pouquinho atrás lá em Angola, só que lá no meu país não tem condição para tratar ela, né? Aí teve essa luz verde no Brasil e eu vim para cá. Tá, você veio para cá porque o tratamento aqui no Brasil foi mais fácil. Foi mais fácil. Você viu uma luz de tratá-la aqui. Isso. Muito bem. Vamos ver agora a matéria que o jornalismo aqui do SBT Interior fez, como é que se não chegaram aqui. E agora nós vamos mostrar a história da pequena Jéssica, de apenas um ano e quatro meses. A menina nasceu na Angola e foi abandonada em um lixão. Mas o destino colocou uma família no caminho dessa criança que a acolheu com muito amor. A menina está agora em Rio Preto para passar por um tratamento. Afinal, ela nasceu com má formação em alguns membros. Essa história emocionante você confere agora na reportagem de Carla Esquizato e Marcos Augusto. O cirurgião vascular olha atentamente mãos, pernas e os pezinhos de Jéssica. A menina de um ano e quatro meses teve má formação congênita e vai precisar, além de uma prótese para poder andar, algumas cirurgias para correção dos pés e mãos. Esse é um dos graus mais avançados de berida amniótica que nós tivemos aqui. É comum pegar um membro, outro membro, mas não os quatro membros como está ocorrendo com ela. É uma condição relativamente rara, uma para 15, 20 mil pessoas que nasce, mas não com esse nível de deformidade que ela tem. O pé esquerdo dela não se desenvolveu como deveria, ainda na barriga da mãe. A mãozinha direita também tem uma deformidade. O cirurgião explica que tudo vai ser feito gradativamente para que Jéssica tenha uma vida normal. Eu acredito que após a cirurgia, após a amputação, a colocação de uma prótese, ela vai andar normalmente. Esse é o nosso objetivo. A história da Jéssica começa lá na Angola. Ela foi abandonada pela mãe e deixada num lixão. Depois de dois dias, foi encontrada e levada para um hospital. E foi lá que o destino das duas se cruzou. Ela conta que a menina foi dada como morta, mas uma pessoa que passava próxima ao local percebeu que ela estava viva e a levou para um hospital, onde Elisa, que é policial, trabalhava. O sentimento falou mais alto e ela resolveu adotar Jéssica. Na verdade, a Jéssica é uma bênção que Deus me deu. Nesse momento que ela devorou para o hospital, eu não estava lá, eu estava aqui no Brasil. E quando eu voltei, eu encontrei ela. Então, é o destino. Como o país não oferece nenhuma estrutura médica, ela decidiu vir para o Brasil. E foi aqui, em Rio Preto, que encontrou tudo o que precisava. No hospital de base, a pequena chama a atenção e já ganhou o carinho dos funcionários. Ai, meu Deus! Olha que gostoso! É uma festa, ela alegra todo mundo aqui. Não tem jeito. Carinho que ela recebe por onde passa. A Michele chegou para morar na mesma pensão, onde Jéssica e Elisa estão hospedadas. E se apaixonou pela criança. Ela é muito simpática. A gente já brinca com ela, conversa com ela. E eu me apaixonei. E ela também. Por equipe que pareça, ela estranhava todo mundo. E eu fui a única pessoa que ela me estranhou, sabe? Nossa, sou apaixonada nela e ela gosta muito de mim, sabe? E é esse carinho todo que dá mais forças para a mãe e filha seguirem em frente. É o sonho do dia da mãe, ver o filho cada vez melhor. Tá na tua espera. Nem vejo a hora que o doutor dizia que é novembro. Tá na tua espera. Que novembro chegue logo. É uma guerreira. Vocês duas, parabéns pela história, viu? E me fala uma coisa, qual foi o momento mais difícil? Porque eu imagino você, primeiro, tomando a decisão de adotá-la. Né? Pegando essa responsabilidade imensa, que já é adotar uma criança. Adotar uma criança que precisa ainda de cuidados médicos, pior ainda. Sair da Angola, vir para o Brasil, pior ainda. Sem saber se você ia conseguir tudo que você precisava da área médica. Graças a Deus que em Rio Preto você conseguiu. Que bom que foi aqui, que bom que a gente está se conhecendo hoje. E que bom que ela está super adaptada, né? A perna, a mãozinha, tudo ok, com todos os cuidados. Qual foi o pior período disso tudo, você como mulher, nessa Semana das Mulheres, aqui com a gente, o período que você falou, puxa, não vou conseguir. O pior período foi quando eu recebi, foi quando, porque eu vim, não para fazer pelo sujo, eu vim para fazer no particular. Aí o pior momento foi quando o doutor disse que o dinheiro que eu levei não chegava. Eu disse, pronto, agora já não vai dar, não vai dar. Porque ele me disse um valor, eu trouxe o valor, só que quando eu cheguei ele disse que o valor que ele pediu só era para ele. E precisava mais para o hospital, para a prótese. E foi o pior momento. O pior momento. Depois como é que reverteu isso? Daí você conseguiu fazer... Depois eu comecei pelo postinho. Ah, graças a Deus. Pelo postinho, caminho pela ACD. E aí deu tudo certo, graças a Deus. E agora troca essa prótese de quanto em quanto tempo? Então, nem o doutor sabe em quanto tempo para trocar a prótese. Se crescer em três meses, ela muda em três meses a prótese. Se ela crescer em seis meses, muda em seis meses. Então não tem uma data assim específica. Na medida que ela vai crescendo aí, muda. Mas esse pé está adaptado. Entendi. Tem uma planilha dentro. Tá. Aí depois que crescer um pouquinho, aí tira essa planilha. Já é normal. Depois que ela parar de andar com a prótese, aí tem que trocar. Entendi. Ela é grandona, né? Ela tem crescendo muito. Ela tem quanto, você falou? Ela tem dois anos e dez meses. Nossa, ela não tem três anos, gente. Ela não tem três anos. Três anos? Três anos. Pode cantar agora. Canta. Agora é a sua hora de cantar. Quem é? Sua vez de cantar. Você não queria cantar? Então pode cantar. Qual a música que você vai cantar? A lei. Canta. Do pintinho amarelinho. Do pintinho amarelinho. Canta. Vai? Olha lá. Está esperando. Não? Ficou com vergonha? E você como mulher agora, esperava essa bênção na tua vida? Porque, puxa, mudou tudo, né? Mudou tudo, mudou tudo, 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 tudo. Tudo, tudo, tudo. Veio você. Só Deus. Veio você. Foi tudo. A mão de Deus, né? Mudou tudo e eu estou muito feliz. Eu queria agradecer a todo o povo do Rio Preto, todas as pessoas que direito ou indireitamente nos ajudaram e continuam a nos ajudar. Que o tratamento da Géssica está quase no finalzinho. Graças a Deus. Daqui a pouco a gente vai voltar para a África, né? Então, graças a Deus. Agora aqui. Não, porque eu tenho um bom trabalho lá. Tem que voltar, porque, na verdade, a gente vai voltar sempre. A gente vai voltar sempre, porque precisa trocar para outras. A gente vai voltar, então a gente vai ter dois países para morar. O Brasil e Angola. Muito bem, muito bem. E você é uma mulher inspiradora. Eu espero que você aí de casa, como eu aqui, a gente está pensando, eu estou aqui pensando tudo o que foi passar, né? Desde aquele bebezinho de um mês, né, gente? Não é fácil, não é fácil ter a coragem que você teve para tomar essa decisão na tua vida. Então, eu deixo aqui os meus parabéns para você, tá? Obrigada. Porque nós mulheres temos muita força, muita força, muito amor no coração e a gente pode ir muito mais além do que a gente imagina, né? Parabéns. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe muito a Géssica, tá? Obrigada. Que Deus te abençoe, viu, gatinha? Você gosta de bolo de chocolate? Vamos ver bolo de chocolate agora lá na tela? Vamos? Vamos lá? Vamos dar início a mais uma etapa do nosso reality, gente, porque agora a gente está cada vez mais pertinho de saber quem fará o melhor deles, né? Vamos ver? Vamos ver comigo? Então vamos lá. No episódio anterior, o pouco tempo para escolher os ingredientes fizeram nossos confeiteiros apelarem até para ajuda divina. Ai, Jesus, o que está faltando? Me alumeia. Priscila segue na competição e vai disputar a final com o vencedor de hoje. Eu acho que ter chegado a final, assim, é uma coisa muito, muito boa mesmo. Direto do Senac, vamos para a última competição da semifinal. E já está tudo pronto para a nossa batalha de hoje. Uma etapa mais doce do que a outra. Mas somente um confeiteiro chegará à nossa final. Somente um deles fará o melhor bolo de chocolate do nosso interior. E vamos começar. Vamos conhecer quem são as competidoras da nossa batalha de hoje. Pode entrar, Jéssica e Patrícia. Olá, meninas. Olá. Bem-vindas novamente a essa nova fase. Obrigada. Antes da gente começar a etapa de hoje, tem uma dica muito especial do confeiteiro Diego para deixar o seu bolo para lá de especial. Meninas, vocês sabem que as coisas vão se complicando ao longo do tempo, não? Sim. Tudo para o bem de vocês. Os nossos confeiteiros terão que fazer um naked cake, também conhecido como bolo pelado. Ele é chamado assim porque não tem cobertura, dando para ver o recheio entre as camadas. Agora, na semifinal, um sorteio define qual participante usará um ingrediente exótico que o confeiteiro Diego já separou. A primeira sorteada foi a Patrícia e ela tem que usar a pitaia. A Jéssica ficou com o kiwi gold para incluir no seu naked cake. Mas as novidades não param por aí. Os nossos confeiteiros terão 10 minutos para pegar todos os ingredientes que precisarem para fazer os seus bolos, desde a massa até a decoração. Então, a partir de agora, vocês têm 10 minutos. Valendo! O probleminha que Jéssica teve na primeira fase... O primeiro ovo choco é sorte ou não? ...fez com que ela tivesse mais cuidado nesta disputa. Da última vez eu peguei um ovo choco, então eu não vou levar a medida exata. Vamos pegar mais uns dois para garantir, porque eu já tenho uma experiência de ovo choco. 3, 2, 1, acabou. Espero que vocês tenham pegado tudo. Eu também. Então, a partir de agora, vocês terão 1 hora e 40 minutos para preparar o melhor bolo da vida de vocês. Boa sorte e está valendo! Como é que estamos aí, Pastrícia? Tudo bem, já fiz as massas, já vou pôr no forno, já vou começar a fazer o recheio. E você, Jéssica, como estamos? Estamos finalizando a massa. Mais 3 minutinhos e vai para o forno. E aí, Patrícia, como é que a gente está indo, hein? Estou quase finalizando, já. Quase pronto? Quase pronto. Aconteceu um acidentinho aqui, mas a gente vai dar um jeito. Ah, pequeno. E aí, Jéssica? Oi. Como é que estamos? Estou bem, obrigada. Vai dar tempo? Vai. Vai. 5, 4, 3, 2, 1, mãos para cima, ninguém mais mexe no bolo a partir de agora. Patrícia fez seu bolo com cacau vermelho e recheou com brigadeiro branco e a pitaia. Jéssica fez a massa do seu naked cake de chocolate e o recheio com kiwi, morango e brigadeiro branco. Por incrível que pareça, os bolos ficaram bem próximos, bem parecidos. Ambas usaram contraste de cor de recheio com massa. Então, eu acho que foi uma prova que eu não consigo ver se alguém teve ou não uma vantagem. Eu acho que ficou bem... bem equilibrado. Ai, estou feliz. Hoje eu consegui terminar o bolo, decorei. Ficou lindo. Meu elemento surpresa foi pitaia. Eu nunca tinha colocado em doce, mas eu acho que casou bem o gosto com os ingredientes que eu coloquei. É claro que sou eu que vou ganhar hoje. Meu bolo está lindo, maravilhoso, gente. Quem continua? E quem vai para a final? Quem será que vai para a final, hein? A gente vê no próximo bloco, ok? E, ó, deixa eu te falar que os meus looks dessa semana estão fazendo o maior sucesso. Como esse vestido que eu estou usando hoje, né? Super prático, perfeito para o clima aqui de Rio Preto. Tem em viscose e tem em seda pura. E a estampa é exclusiva. É da Marilza Boutique, que trabalha do 36 ao 52. Tem desde calça de alfaiataria, tem também a linha de camisaria de algodão, de seda. Elas trabalham com grifes de Belo Horizonte e também de São Paulo, que são exclusivas para a loja, tá? Fica na Raul Silva, pertinho da Andaló, tem estacionamento próprio. E tem o WhatsApp delas também, que está aqui embaixo, ó, para você ligar e tirar qualquer dúvida, tá bom? Dá uma passadinha lá, que eu tenho certeza que você vai amar. Depois você vai lá no meu Instagram e dá uma olhada. Toda essa semana eu usei looks da loja, para você babar, ok? Aproveite. E, olha, ter um sorriso bonito também é muito bom. Todo mundo quer. E, ó, Dentista para Todos tem para você um atendimento maravilhoso, gente. Chegou aqui em Rio Preto, faz o maior sucesso. É um novo conceito de clínica odontológica. Oferece esse serviço que eu estou te falando e com um valor diferenciado para todas as classes. Daí você diz, mira, estou sem grana, o país está em crise. Mas você não pode deixar embaixo o seu cartão de visitas, que é o seu sorriso, viu? É uma clínica de alto fluxo, com 23 profissionais. Então você não fica esperando nem um minutinho. Você chega lá e já é atendido. Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na TV. Fica no centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações você liga lá no 3231 1077. 3231 1077. Aqui você se trata sorrindo, porque agora, gente, dentista é para todos. Então aproveite. Eu vou para o break rapidinho e na volta a gente vê quem vai para a final, tá bom? Quem será que ganhou a disputa de hoje, hein? Já volto. Já estou de volta e agora atenção redobrada para os meus pezinhos. Gente, sandália vermelha é tudo de bom, né? E esse salto, então, é um conforto incrível. Adorei, é da Lesobis, fica no Rio Preto Shopping. E está rolando uma promoção incrível lá, viu? Se prepare para o inverno já. Lá você compra uma bota de cano alto, você ganha uma sapatilha. E as sapatilhas de lá também são incríveis, viu? Então aproveite, vá conhecer a Lore, que você vai encontrar sandálias como essa daqui e muitos outros modelos que eu tenho certeza que você vai amar. E quem é que não gosta também de um dinheirinho extra, hein? Então vamos repetir os prêmios do SPCAP para você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda essa região. Dá só uma olhada. O primeiro e o segundo prêmio, 15 mil reais em cada um deles. No terceiro prêmio, 20 mil. No quarto prêmio, 400 mil. E os giros da sorte, que são 10 prêmios de 5 mil para cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 20 reais e depois acompanhar o sorteio que rola ao vivo aqui no SBT Interior às 9 horas da manhã, no domingo. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. E eu quero mandar um beijo especial para a Raíssa, que ela tem 15 anos e mora em Birigui e está acompanhando o programa. Um beijo para você, viu Raíssa? E agora vamos lá? Vamos saber quem é que foi o classificado de hoje do melhor bolo de chocolate do nosso interior? Estou com água na boca e vocês aí, hein? Vamos lá. Bolos prontos, chegou a hora de conhecermos os jurados que vão classificar o nosso último finalista. Nilmara Perissini, pesquisadora de panificação e confeitaria. Fabiana Matos, gerente administrativa do Bem Saúde. Ronaldo Castro Couto, engenheiro de alimentos. E aí, deu tudo certo no seu bolo de hoje? Deu tudo certo, graças a Deus. Já tinha feito um bolo pelado assim? Não, nunca. Nunca? Foi a primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Bom, meu bolo é um bolo de cacau vermelho. Eu fiz em volta o brigadeiro branco. No centro ele tem um creme feito também com chocolate branco. O brigadeiro tem chocolate também. E eu coloquei a pitai in natura em cima do creme. Eu achei o bolo suave, tá? Ele não é tão doce. Gosto de pitai, então me agradou bastante. A massa do bolo, ela tá gostosa, mas a gente tem dificuldade em cortar ela. Ela ficou um pouquinho esfarelenta. Não muito, ela tá, né, você não consegue comer, ela não é aquela coisa que tá seca, mas talvez a espessura, alguma coisinha, mas também é um detalhe, tá muito gostoso. Eu concordo com a Fabiana, né, na questão da suavidade, assim, também com o Rodrigo. Então ele tá um bolo suave, ele tá um bolo gostoso de ser saboreado. No geral, ele tá um bolo gostoso, suave, bonito. Muito obrigada. Me conta como foi a experiência de fazer o naked aqui com a gente. Foi bem tenso, porque é um horário bem curto pra gente assar três massas, né? Então, complicado por conta do tempo, então é tenso. Eu percebi que não daria pra eu fazer uma calda, nem uma geleia, nem não daria tempo. Eu não tinha tempo pra isso, então eu preferi fazer um brigadeiro branco e acrescentar o kiwi em natura mesmo, com os pedaços da fruta no meio do brigadeiro. E usei o morango junto, porque eu acredito que a combinação do kiwi com o morango, com o azadinho do morango, combinaria bem. Começar por você, Nilmara. Sua opinião sobre o bolo. É um bolo bonito de se ver. Nós também conseguimos comê-lo com os olhos suave, no sabor do chocolate também. E gostei muito do recheio. Enfim, eu gostei e muito. É um bolo que eu gostaria de ter na minha mesa de Natal, na ceia de Natal. Ô, Jéssica, você tem quantos anos? 28. Nossa, que legal, viu? Tão nova, fazer um negócio tão bacana, viu? Eu tô assim, parece uma foto de Natal. Se a Jéssica me tirasse uma foto, daria pra eu montar um quadrinho. A massa, ela não é muito doce. E o equilíbrio do recheio, que já é bem mais adocicado. E esse doce, ele é quebrado com a acidez das frutas. Enfim, eu tô encantado com o seu bolo. Obrigada. Bolo muito bom. O recheio é mais adocicado, né? Gostei, apesar de ser mais docinho, mas eu gostei muito. Achei que foi uma mistura bem bacana. É um bolo tropical, né? Nossas frutas, lindíssimo. Como eles disseram, eu gostaria de tê-lo na minha ceia de Natal. E agora chegou um dos momentos mais gostosos e mais temidos também, né? Duas grandes competidoras aqui do meu lado, a Patrícia e a Jéssica. E eles chegaram num consenso, chegaram num nome. Mas antes de chegar nesse nome, eles tiveram alguns critérios. Sem dúvida, a apresentação, a gente leva em consideração. Essa relação da quantidade de bolo e de recheio também é importante. O uso dos elementos que foram propostos pra vocês. Como que vocês conseguiram colocar isso nos bolos também foi levado em consideração. E agora eu tenho que dar o resultado, né? Sempre sobra pra mim. A malévola. Duas grandes competidoras, como todo mundo diz. Parabéns às duas. Mas só uma pode continuar no nosso reality e vai pra nossa final. Quem continua... E quem vai pra final... É a Jéssica. É um misto de sensação e de emoção, de euforia. Você não sabe, você chora, você ri, você agradece, você joelha, você deita, você não sabe. E no próximo episódio terá muito mais emoção pra você. Vamos saber quem ficará no terceiro e no quarto lugar. Eu não garanto, talvez, que eu ganhe ou que ele ganhe, mas eu vou garantir muita diversão. Porque nós dois juntos, gente, cola que é engraçado. Aê, parabéns pra todo mundo. Semana que vem tem muito mais, viu? E olha, em comemoração ao mês da mulher e ao aniversário de São José do Rio Preto, o SBT Interior traz pra cá, pra Rio Preto, o Circuito Verão 2018. É dia 10, já anota aí, no Ginásio do Pinheirinho, na Zona Norte. Vão ter serviços como corte de cabelo, dermatologista, nutricionista, oficina de cabelo afro, atividade pras crianças, música boa com a banda Mar Vivo e Marcelo Racar. E atenção, mulheres, a carreta da mamografia, mulheres de peito, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, virá especialmente pro nosso evento e vai ficar o dia todo, tá? Vai realizar 50 exames. Então, ó, anota, é dia 10 de março, sábado, e eu quero te encontrar lá, combinado? A realização é do SBT Interior. Até amanhã, fique com Deus, curta a sua tarde, meio dia e 15, a gente tem um encontro marcadinho. Beijo, tchau.